É isso aí galera, você que acompanha meu trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí com mais uma super promoção pra você, pra você tá ganhando dois cavacos, você vai ganhar dois cavacos e dois banjos galera, beleza? E pra você participar dessa promoção aí de dois cavacos e dois banjos, você vai ter que fazer o que? Eu tenho lá, são dez apostilhas, que eu já tenho lá, dez apostilhas, pra rapazes aí que acompanha meu trabalho, que já comprou, beleza? Então eu vou tá criando mais quatro apostilhas novas, eu já tenho quatro apostilhas novas disponível lá, pra você que tá comprando, que é a apostila teórica e prática, beleza? Que é a apostila teórica e a prática galera, beleza? Só você acompanhar os outros vídeos aí, pra você verificar essas apostilhas, são apostilhas de sequências relativas, formação de acordes, campo harmônico, beleza? Notas em harmônicas, vou tá explicando as casas do cavaquinho, improviso, tem tudo lá, beleza? Na apostila teórica e prática, passagens relativas que a rapaziada não sabe tocar aí, às vezes vai tirar uma música, não sabe pra onde vai, então são quatro apostilhas novas, beleza? Teórica e prática. Pra você concorrer a um cavaquinho, você vai gastar trinta reais comprando uma apostila, você comprou uma apostila, você gastou trinta reais, você vai concorrer a um cavaquinho ou um banjo, beleza? Vou pôr aqui, rascunhando, ou um banjo, beleza galera? Juntando cinquenta pessoas, eu vou tá fazendo o sorteio desse cavaquinho ou desse banjo.